O Sporting é candidato ao título. O único ano que eu disse que não éramos candidatos ao título foi num ano muito difícil. Toda a gente o sabe. Apesar da época passada, eu sinto que a equipa é capaz, acredito que a equipa é capaz e, portanto, desde o primeiro dia somos candidatos. Esse é o nosso objetivo. Se me perguntar as expectativas, tenho zero expectativas porque só temos apenas o objetivo. Não interessa ter muitas expectativas. É jogo a jogo e o nosso objetivo é ganhar o Vizelo. E o nosso objetivo, ele está por todos os títulos em Portugal, como é óbvio, mas o pensamento deve ser no Vizelo e depois passar à frente para o jogo do Casapis. O Nuno Santos está melhor, mas só vai começar a treinar com a equipa na próxima semana. Foi difícil aguentá-lo, mas para a semana já está apto e já será a opção, sabendo que ficou algum tempo parado. Em relação à situação da Supertaça, não vou ter qualquer tipo de comentários. Estou focado apenas no Sporting e depois não estou nada preocupado com o retirarem-me o tapete.